E eu quero dar boa noite para ele, Iago Martins, pastor e teólogo, autor de vários livros a respeito desses temas que a gente vai falar, a gente vai detalhar isso mais à frente. Boa noite, meu querido, muito bem-vindo aqui ao Papo Antagonista. Boa noite, é uma honra imensa poder estar aqui com vocês, aqui direto do Ceará. Muito bom poder conversar sobre religião e política fora do espaço religioso e mais dentro do espaço político. É uma coisa rara para pastores que têm essa oportunidade, geralmente a gente discute essas coisas dentro da igreja. E poder falar dessas coisas fora do ambiente público, desculpa, fora do ambiente privado e mais próximo do ambiente público, é muito honroso para a gente. Quero mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, o pessoal lá que me acompanha no Dois Deus de Histologia, que veio aqui estar com a gente, o pessoal do Instituto Mises Brasil, da pós-graduação que está nos acompanhando, é uma alegria imensa falar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua participação, Iago, que é autor do livro A Máfia dos Mendigos, da Editora Record, mas outras sete obras sobre a Bíblia também. E ele sabe falar muito bem a respeito dessa relação entre política e religião. E a gente está, no momento, com pelo menos quatro personagens no foco do debate público, que tem essa relação e sobre os quais vem surgindo vários tipos diferentes de sujeira, que é a palavra mais genérica para a gente se referir. É claro que há gradações e diferenças de proporções nesses atos. Mas temos aí o Jair Bolsonaro, beneficiário de depósitos feitos pelo Fabrício Queiroz, operador de um esquema de desvio de dinheiro público em gabinetes. Temos aí o pastor Everaldo, também, que foi preso recentemente. A Flor de Lis, acusada de ser mandante de assassinato. E o Marcelo Crivella, que tem lá agora os seus milicianos de crachá para impedir o trabalho da imprensa em reportar aquilo que está acontecendo na saúde pública nos hospitais da minha cidade, do Rio de Janeiro. Então, todos eles, de alguma forma, convenceram uma parte do eleitorado, pelo menos, com um discurso religioso. Mas, antes de entrar em cada caso específico, Iago, eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito das religiões, de um modo geral, o que você vê pelos seus estudos de abusos, do uso da fé, para explorar a ingenuidade alheia em termos financeiros. Quer dizer, muitas pessoas lucrando, muitas vezes dinheiro, a gente vê isso fora da política bastante, mas também poder. Qual é o panorama que você dá em relação a isso? Há religiões onde isso acontece mais do que outras? Qual é a sua visão geral sobre o tema, antes da gente entrar aqui nos casos específicos? Infelizmente, a religião é fonte de lucro há muito tempo. Quando você lê o Novo Testamento, você já lê acerca disso, de que Paulo critica, já nas suas cartas, isso é o quê? Século I, dois mil anos atrás. A gente tem Paulo criticando aqueles que encontram na piedade fonte de lucro. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e que é muito abençoador a piedade com contentamento. A ideia é que aqueles que encontram na religião fonte de lucro pessoal, que olham para a religião como um mero benefício, um meio de encontrar benefício financeiro, geralmente através de métodos fraudulentos, ou mesmo de enganar diretamente as pessoas com o discurso religioso, isso é uma coisa muito antiga. Não é exclusivo do cristianismo, você encontra isso em vários outros sectos religiosos. A gente tem polêmicas muito famosas no Brasil envolvendo as mais variadas atrocidades e no mundo inteiro. Você encontra religiões orientais, religiões que ficaram famosas nos Estados Unidos, Wide Wide Country, um documentário da Netflix que fala muito disso. Você tem no Brasil isso envolvendo espiritismo, envolvendo a igreja católica, envolvendo ambientes evangélicos, que é de onde eu venho. Onde existir ser humano, existirá falha moral, erro e corrupção até das coisas que são boas. Ora, a religião deveria ser um ambiente de paz, de amor, de altruísmo. E muitas pessoas encontram na religião um ambiente justamente de conseguir coisas para si. Isso é generalizado como o pecado é generalizado. Segundo a doutrina cristã, existe algo que transcende todos os indivíduos. Toda a nossa antropologia é caída. Existe esse lapso, ou a híbris que os gregos falavam, que é essa queda. Os homens caíram, todos nós caímos moralmente. Por isso, todos nós podemos corromper as melhores coisas. Seja na esfera religiosa, seja na esfera política, seja na esfera familiar. A gente encontra tanto mal generalizado, seja na política, seja na religião, justamente porque os homens se agarram ao mal que lhe é latente, sem encontrar a redenção que deveriam encontrar em Cristo Jesus, ou, dependendo do secto religioso que a pessoa fizer parte, dentro do seu ambiente de fé. Existe muito disso no Brasil e existem ambientes religiosos mais fortes a isso do que outros. Você pensa diretamente sobre a Igreja Universal do Reino de Deus e outros grupos neopentecostais, que o dinheiro é muito central para eles. Em que os cultos giram em torno de arrecadação. Não é difícil perceber quando estão tentando ganhar o seu dinheiro. Não é difícil perceber quando estão transformando o ambiente de culto em um ambiente de mera tentativa de arrecadação financeira. Você vai na igreja, ao invés da pessoa pregar, falar e explicar o Evangelho, tudo gira em torno daquilo que você dá e daquilo que você vai receber. É muito fácil fazer promessas com a ação de Deus. Porque você disse que Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai conceder alguma coisa. E se Deus não conceder, você tem que se resolver com Deus, não é com você que ficou com o pedágio dessa promessa. O Brasil, infelizmente, é local em que isso cresce muito. Mas não só no Brasil, no mundo inteiro, você tem esse tipo de religião que se fundou nos Estados Unidos, foi exportado para o mundo inteiro, cresce até em lugares paupérrimos, como na África subsaariana. Você tem os chamados teólogos à prosperidade vendendo coisas que Deus só dá se Ele quiser, e dá de graça. Infelizmente, a gente tem isso no Brasil. Infelizmente, esses grupos entram na política e levam muitos dos seus imaginários religiosos corrompidos para a política. E se eles usavam a religião como instrumento de ganho pessoal, algo que deveria ser sagrado, o que eles não fariam, o que eles não farão e o que eles não fazem com o maquinário público. Agora, Iago, você falou aí que é muito fácil prometer que Deus vai realizar e pedir dinheiro para que isso aconteça. Isso não é já uma forma de distorcer, por exemplo, a necessidade do dever, da responsabilidade, da busca, do sacrifício, da renúncia para você conquistar determinadas coisas, mesmo que sejam materiais ou mesmo abstratas nas relações humanas, até mesmo as conquistas afetivas, as conquistas profissionais, porque fica parecendo que, para a pessoa, para o fiel mais ingênuo, que se ele mantiver aquele ritual de frequentar esses lugares e pagar, ele vai ter as benesses, mesmo sem uma necessidade da sua responsabilidade pessoal, do seu esforço. Muitas vezes não tem uma distorção nesse sentido? Ah, com toda certeza. Com toda certeza, existe uma distorção muito séria e muito frequente da fé e da vida comum, da vida prática. A gente sabe, a partir do modo como a gente vai lendo o Evangelho, como a gente vai lendo o Novo Testamento, que existe um espaço sério de responsabilidade pessoal que deve estar atrelado à vida comum. Então, a gente acaba achando que ser cristão é sentar e esperar que coisas caiam do céu. Isso é uma bobagem. Pois é. O mesmo Jesus que ensinou, venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o Jesus que inspirou o Paulo para dizer aquele que não trabalha e que não coma. Deus nos dá o pão de cada dia e a gente ora pelo pão de cada dia, justamente para que ele nos dê os meios para que a gente encontre o pão de cada dia. Às vezes, ele vai dar de forma sobrenatural, vai realmente cair do céu, a gente vai encontrar as coisas de forma miraculosa, de forma extraordinária. Mas o extraordinário é fora do ordinário, é além do ordinário. O que é ordinário, o que é comum, é que a gente se esforce, trabalhe e conquiste cada coisa. Quando a gente promete a dar cem que Deus vai te devolver mil, a gente está fazendo promessas que Deus nunca fez. É, e essa responsabilidade individual está presente na obra dos santos, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Todos eles zelam por isso, inclusive até dão orientações sobre como as pessoas podem fazer para atingir melhor seus objetivos, que não estão aí nesse parâmetro de distorção que a gente vê, não em todas as igrejas, não em todos os lugares de cultos, mas em vários deles que estão aí contaminados por essas almas corrompidas. Eu vou aqui, para a gente dinamizar esse nosso papo, fazer aqui introduções sobre cada um desses personagens que eu havia citado em relação aos fatos mais recentes. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro julga, nesse momento, o pedido de abertura de um processo de impeachment de Marcelo Crivella. O prefeito é acusado de manter aquele esquema de milicianos comissionados com salários de até 10 mil reais, além de um organizador com salário de 18 mil reais, que tem essa turma como objetivo atrapalhar o trabalho da imprensa em hospitais, intimidando jornalistas e entrevistados. O prefeito não negou a existência das equipes e alegou que os grupos têm como objetivo evitar a disseminação de notícias falsas e impedir que pessoas morram. É aquele pessoal que fica lá xingando a emissora, o repórter, intimidando, tentando acabar, melar a entrevista para que a saúde pública não seja mostrada como ela é, para aquelas pessoas que tenham críticas, inclusive, ao atendimento nos hospitais, ao equipamento, elas não possam falar, isso não chegue às pessoas. O Marcelo Crivella está ali, Iago, no Partido Republicanos, tem o seu vínculo, é um bispo licenciado da Igreja Universal, tem o seu vínculo com o Edir Macedo, que também é proprietário de uma emissora de TV, também está querendo trazer o Jair Bolsonaro para o Partido Republicanos. Como é que você vê aí essa figura envolta em tantos escândalos? Existe um problema muito sério, considerando o fato de que, se você tem uma pessoa que usa do seu background religioso e da sua antiga influência religiosa conquistada pela religião e para a religião com fins políticos, existe uma responsabilidade tanto particular. Veja, eu sou um comunicador cristão, eu falo basicamente de coisas relacionadas à teologia na internet. Se eu uso o espaço que eu ganhei através do interesse religioso das pessoas para planos particulares de poder, para planos particulares de poder, que é isso que a política no Brasil é, é pouco provável que alguém entre na política no Brasil por sentimentos altruístas, porque quase ninguém consegue fazer realmente alguma coisa diferente do Brasil pela via política. Geralmente, as pessoas estão de olho na influência do poder e no salário. Claro que não todos, mas é muito difícil encontrar alguém com quem você possa confiar nesse tipo de ambiente. Uma pessoa que entra nesse ambiente usando do seu capital religioso, ele, no mínimo, no mínimo, precisa ter um tipo de postura, um tipo de reputação que se constrói nesse tipo de serviço, que corresponda ao seu background religioso. Infelizmente, o Crivella fez isso ao contrário. Ele, sim, está correspondendo ao seu background religioso, mas no pior sentido possível. Uma vez que ele é um bicho licenciado da Universal e se sabe do tipo de uso que se faz de membros da Universal por fins financeiros, eu posso dizer isso sem absolutamente nenhum constrangimento, porque eu venho do ambiente protestante também e me sinto muito à vontade de fazer esse tipo de crítica aos movimentos protestantes, uma crítica vindo de dentro, ele simplesmente usar da máquina pública e do dinheiro do cidadão para benefício pessoal, o que ele está fazendo é nada mais do que reproduzir parte do comportamento religioso que é ensinado dentro do seu ambiente de fé na esfera pública. Os americanos, eles têm uma postura com relação à política diferente da gente. A gente divide muito a vida privada da vida pública. Existe um tipo de conservadorismo da boca para fora no Brasil em que você pode ser a favor da família no quinto casamento, sabe? Em que você consegue ser a favor, ser contra o casamento gay assistindo pornô lésbico na internet, sabe? Existe um tipo de conservadorismo muito interessante no Brasil que é da boca para fora. Os americanos, eles têm uma postura política que eu aprendi a respeitar muito, de que a vida privada do político importa na esfera pública. Então, por isso, aqueles escândalos envolvendo adultério, o casamento está bem ou está mal, esse tipo de coisa importa para os americanos. parece nada mais do que uma sociedade um tanto hipócrita, um pouco a fiscalizadora da vida de cada um. Mas veja, o político no Brasil tem poder demais. Ele não é só um funcionário. O político no Brasil consegue impor muito da sua personalidade no seu tipo de política. Saber quem é essa pessoa, qual o seu background, o seu histórico, e sim, qual é a sua religião e que tipo de fé ele manifesta, claro, não deveria ser um fator impeditivo de que esse é um cristão, então eu voto nele, esse é um ateu, então eu voto nele. Mas deveria ser um fator a ser observado também. Marcelo Crivella está usando dinheiro dos outros em benefício próprio. Marcelo Crivella está pegando dinheiro que foi tomado de mim, foi tomado de você, um dinheiro que eu não escolhi dar, mas um dinheiro que foi entregue, que foi tomado e que foi entregue à força para o governo, que isso deveria, no mínimo, é tomado de nós com as promessas dos beneficiar, e esse dinheiro está sendo usado para financiar programas de cerceamento de liberdades, cercear a liberdade de imprensa, de noticiar aquilo que envolve a saúde, de cercear a liberdade de pessoas que são maltratadas pelo sistema de saúde pública e que por isso querem falar isso publicamente, isso é cerceado das pessoas, e veja, o cidadão está financiando o próprio processo de cerceamento de liberdade. O cara perdeu um dedo, o cara está ferido, ele está machucado fisicamente, por isso também emocionalmente muitas vezes. Ele perde o direito de voz quando o Crivella financia alguém para impedir que essa pessoa fale contra a saúde que mal lhe atendeu, contra a doença pública que se coloca ali como se fosse saúde muitas vezes. Isso é desrespeitoso aos profissionais que trabalham, isso é desrespeitoso aos médicos, é desrespeitoso a todo mundo que está dentro da máquina pública, mas acima de tudo, é desrespeitoso ao cidadão, é desrespeitoso à imprensa, que também é composta de cidadãos tentando apresentar certos fatos, ainda que nem sempre de forma neutra, claro que muitas vezes enviesada, mas a gente está sujeito a isso, a gente precisa de vieses em competição e não da máquina pública sendo usada para calar um viés ou outro através de gritos de Bolsonaro, ou Globo Lixo, ou o que quer que seja. Eu me sinto muito constrangido, porque o que eu vejo é a reprodução na máquina pública de um background religioso dos mais deleteres possíveis. Certo, maravilha. E nessa quinta-feira, a bancada evangélica divulgou uma nota em que diz considerar reprovável e repugnante o comportamento daqueles que tentam nivelar o segmento evangélico no Brasil ao ocorrido com a deputada federal Flor Delis. A parlamentar do PSD do Rio é acusada pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho do ano passado. A bancada evangélica afirma que não é natural nem aceitável que alguém se intitule cristão, que se intitule cristão, possa cometer um ato tão absurdo. Flor Delis foi denunciada pelo Ministério Público como mandante do crime. Ela tem foro privilegiado e não pode ser presa. A Câmara vai reativar o Conselho de Ética para analisar esse caso da deputada Flor Delis e há testemunhas que apontam que Flor Delis atraía fiéis para ter relações sexuais. Esse caso, Iago, é escabroso em vários sentidos. São várias esferas, vários níveis ali. O tipo de família que ela constituiu e aquilo que acontecia e como as tensões internas desencadearam um ato de homicídio realmente é uma história macabra que talvez merecesse depois um livro igualmente macabro. Como é que você enxergou isso tudo e essa reação dos evangélicos sempre preocupados também com a generalização? Sim, se por um lado a Flor Delis representa parte do segmento evangélico porque sim, ela representa para o bem ou para o mal ela foi eleita por uma comunidade evangélica ela foi votada para estar lá e o tipo de fé que ela manifestava um tanto nominal, digamos assim mas muito virulenta atraia boa parte do segmento evangélico brasileiro ela não representa aquilo que a religião evangélica ou é ela não teria sido eleita se soubessem das coisas que ela faz por isso que tudo isso é feito debaixo dos panos se fosse público o assassinato se fosse público as acusações sobre orgias se fosse público tudo aquilo ali é pouco provável que ela fosse a benquista dentro do movimento evangélico ela fez o que fez debaixo dos panos justamente porque o movimento evangélico a excluiria de tudo aquilo é um absurdo porque o movimento evangélico brasileiro não estaria de acordo ninguém vai apoiar o que Flor de Lis fez tratar a Flor de Lis como um paradigma de evangélico no Brasil não é só desrespeitoso mas é um tanto burro é um tanto burro porque o que você está fazendo com isso é afastar ainda mais os evangélicos do Brasil de um ambiente de debate comum é muito perigoso quando grupos se fecham em um secto particular quando grupos entram na sua própria bolha porque quando eles entram numa bolha de ausência de diálogo o que acaba acontecendo é que eles continuam falando para eles mesmos e veja, nós somos muitos nós evangélicos no Brasil somos muitos, não somos poucos nós temos poder de mudar eleições dizem muitos jornalistas quando você olha para toda uma comunidade tão ampla, tão distinta veja só, até mesmo cheia de fragmentações internas em termos de percepção que são os cristãos no Brasil os próprios evangélicos no Brasil e você os trata como se fosse um grupo uniforme e usa como paradigma alguém que está em destaque por algo tão macabro algo totalmente macabro é uma história que eu fui lendo e fui me assustando eu não sabia direito que era forjilícea nem que era uma cantora gospel e que estava na política, ponto aí eu descobri que a mulher tinha 53 filhos e que ela casou com um filho que era namorado de uma filha e que, sabe eu ficava, meu Deus, como assim? que história é essa? e ela candidata, cantora e matou ela e mais oito filhos eu não lembro mais é tanto filho que até a numeração a gente perde é uma história tão maluca tão cheia de entremeios Guilherme de Carvalho trabalhou para o governo Guilherme de Carvalho ele é ligado ao Library Fellowship Brasil ele foi ligado ao Ministério da Damares de Direitos Humanos e ele escreveu um artigo perfeito na Gazeta do Povo mostrando a opinião de um evangélico acerca da Damares eu indico que todos os interessados procurem e resume muito bem o ponto a Damares Alves ela manifesta aquilo que há de mais estranho em movimentos um tanto herméticos do protestantismo brasileiro por mais que o protestantismo seja muito plural no Brasil existem grupos cada vez mais herméticos que possuem um tipo de fé um tanto cultural há uma linguagem de fé há um interesse nas coisas de Deus disse assim mas há muito dinheiro envolvido há muita fama, recurso, glória Flore de Lis começou num ministério que parecia um tanto saudável ela adotou aos 30 anos se não me engano 13 bebês não eram pessoas adultas eram bebês que foram sobreviventes se não me engano de um massacre na Candelária se não me falha a memória ela começou cuidando de forma muito amorosa pelo visto mas parece que as coisas foram piorando no primeiro marido ela fundou uma igreja com o nome dela era o Ministério Flore de Lis e foi cada vez mais andando por um caminho cada vez mais estranho ela ter 53 filhos veja, ela não abriu uma ONG ela não abriu um orfanato ela não trouxe uma equipe multidisciplinar para cuidar de gente que estava ferida, machucada que precisaria dos mais variados recursos ali para serem reestabelecidos na sociedade porque eles estavam dentro de uma família mas ela estava simplesmente amontinando essas pessoas em casa e usando isso como ferramenta de marketing usando isso como ferramenta de conseguir capital religioso capital social isso aí é um filme com tudo isso aí eu queria saber o próximo filme que vai sair agora Fordivis 2 isso é um exemplo né Iago é um exemplo de como bandeiras populares como a solidariedade a caridade podem acobertar podem ocultar intenções muito piores macabras e atitudes que nada tem a ver que são o oposto daquilo que está sendo pregado exato muitas vezes as atitudes públicas são extremadas mas são extremadas com o objetivo de arrecadar alguma coisa veja eu estava eu estava conferindo um twitter de um padre no Brasil ontem um padre de São Paulo e tinha um vídeo dele puxando a carrocinha de catador de lixo sabe de material reciclável estava alguém filmando ele um padre idoso já um tanto tanto velho mesmo assim fragilizado puxando a carrocinha e alguém filmando e eu fiquei assistindo aquilo e pensando por que sabe ah meu Deus que coisa linda olha só um padre puxando a carroça para ajudar o catador gente mas qual é o bem real que esse cara está gerando e ele está fazendo isso na frente de uma câmera que vai para a internet por que porque tem alguém filmando ele e não está se opondo a alguém filmá-lo quando Jesus fazia a obra de caridade do novo testamento constantemente dizia ó não conte para ninguém vai não conte a ninguém que fui eu não diga para ninguém claro que o povo dizia mas agora a gente tem as pessoas quase que pedindo que as luzes sejam abertas em atos de caridade que não fazem nenhuma diferença real para o mundo o que é que um padre puxar a carrocinha de um catador vai ajudar a realidade daquele catador se não aquela aquela imagem que vai ser gerada do Twitter naquele padre aquele padre ganhou muito mais em puxar aquela carrocinha do que o catador veja flor de lis colocar 53 filhos na sua casa fez mais bem a flor de lis do que aqueles meninos veja você criou ela criou um gangue dentro de casa meu Deus do céu tem 8 filhos 11 filhos envolvidos no assassinato todos os filhos são suspeitos veja aquele lar não parecia um lugar muito saudável para se crescer não parecia um lar muito bom para se desenvolver uma família por que ela não fez um ong por que ela não arrecadou dinheiro para contratar uma equipe multidisciplinar para cuidar daquelas crianças por que ela a montou como filhos em casa como quem coleciona alguma coisa ora porque aquilo dava a ela um status dentro de comunidades religiosas muito maior do que daria se ela fosse ongueira líder de ongue eu tenho um orfanato ela ter adotado 50 pessoas vira testemunho no público vira argumento para conseguir voto pois é foi ótimo você ter falado nisso porque nessa época de comunicação visual avançada com desenvolvimento da internet das redes sociais a gente vê principalmente no instagram por exemplo que tem mais imagens essa afetação de virtude o tempo todo uma insistência no exibicionismo moral de pessoas que muitas vezes parecem que não fariam aquilo se não houvesse a câmera se não houvesse a possibilidade de postar não é que não se deve fazer mas é que deve haver um certo comedimento na hora de expor essas atitudes porque realmente fica parecendo um trabalho de marketing com algum objetivo eventualmente político financeiro ou de arrecadar dinheiro a partir de produtos lançados para os seus seguidores a gente tem visto muito isso nessa era de redes sociais não é Ah não mas não fica parecendo é o que é é latente é óbvio violante ninguém faz esse tipo de coisa do jeito que fez podendo ter feito de formas melhores mas de formas menos marketeáveis Flor de Lis poderia ter feito um bem maior a essas crianças se ela tivesse feito de um jeito menos marketeável mas simplesmente amontoá-los em casa como pequenos troféus como pequenos instrumentos para colocar nas redes sociais sabe não ajudava na causa dela é muito triste que esse tipo de comportamento seja associado ao que é o protestantismo ao que é o movimento evangélico porque Flor de Lis está sendo claramente ostracizada dentro do movimento evangélico eu não encontro muito passapanista para Flor de Lis sabe assassinato é assassinato mas Deus do céu deram vários o cara foi foi morto se ela fosse presidente da república e pudesse distribuir verba de publicidade ia estar cheio de passapanista também para o crime dela está cheio de gente disposta a relativizar crimes quando recebe dinheiro para fazer isso mas olha nada que 89 mil não pague oi? nada que 89 mil não pague exatamente muito bem passando aqui para o caso do pastor Everaldo na terça-feira o STJ Superior Tribunal de Justiça prorrogou o pedido de prisão temporária perdão do pastor Everaldo presidente do PSC o Everaldo é apontado como um dos líderes do esquema de desvio de dinheiro público liderado pelo governador afastado Wilson Witzel o pastor o pastor foi quem batizou o presidente Jair Bolsonaro no Rio Jordão em 2016 quando o Bolsonaro estava ali justamente construindo já o seu personagem eleitoral de 2018 querendo a proximidade com a população evangélica porque como disse o Iago ela tem ali uma influência eleitoral muito grande é capaz até de fazer eleitos quer dizer seja prefeito seja governador seja até presidente da república capaz de desempatar o jogo vamos dizer assim em meio a turbulência política no Rio de Janeiro a alerja encontrou tempo para condecorar o pastor dos Bolsonaro também Josué Valandro com a medalha Tiradentes maior honraria do estado a mesma dada ao miliciano Adriano da Nóbrega ele é tido como guia espiritual de Michele Bolsonaro e será homenageado nos próximos dias a ideia foi da deputada estadual bolsonarista Alana Passos ela alegou que empreendedor e escritor de sucesso o pastor Josué passou a se dedicar a cuidar de pessoas e formar liderança para transformar a sociedade começando aqui pelo caso do pastor Everaldo esse aí Iago está preso esse aí também posou de uma alma ótima que só queria o bem a solidariedade a caridade melhorar a vida dos brasileiros e no entanto está aí acusado de corrupção da maneira mais tradicional no pior sentido dos velhos caciques da política brasileira cara tu quer dizer que eu quase voltei no Everaldo acredito quase quase voltei quando ele deu a primeira entrevista na Globo na época que ele foi candidato tinha um pessoal tinha Dilma tinha um Aécio ele começou falando sobre liberalismo econômico imposto de renda ali até 4 mil reais e tal disse eita que esse homem aí está com conversa que eu gosto aí eu fui estudar mais para chamar a atenção mas não senti muita confiança acabei seguindo outro rumo na eleição naquela época mas bem isso é outra questão deixa eu só fazer um parênteses sobre essa questão aproveitando o que você falou que o Marcelo Crivella ele também se posicionou ali como um liberal porque muitas vezes o próprio adversário é tão caricato na política brasileira que facilita o trabalho para um pastor que posa de benfeitor e no entanto tem ali os seus esquemas e as suas mais intenções então fica fácil para esse pessoal principalmente num momento de desgaste do discurso de esquerda depois da roubalheira petista então o Marcelo Crivella enfrentou no segundo turno lá no Rio de Janeiro o Marcelo Freixo do PSOL que estava querendo aumentar a máquina pública depois de todo o desastre do Estado inchado nos governos petistas ali principalmente com as consequências que vieram à tona economicamente principalmente no governo da Dilma Rousseff e aí o Marcelo Crivella deitou e rolou em cima do Freixo que era inclusive contra o impeachment da Dilma e aí isso ajudou a mascarar muitas vezes a população brasileira era esse comentário só ela tem que escolher o menos pior e aí fica complicado ah cara eu sempre costumo dizer que desculpa sair um pouco do seu assunto mas que votar no Brasil é tipo é escolher quem vai ser o chefe do teu cativeiro naquela vez sabe você está amordaçado num quartinho amarrado nu estão ligando para tua família para roubar teu dinheiro e a cada quatro anos você pode escolher quem é que vai ser teu algoz naquele momento é meio isso é escolher quem parece menos perigoso tentar olhar para o cara que pareceu um pouquinho mais bonzinho para ver se você se dá menos mal eu entendo votar fazer até campanha por um por um algoz ao invés do outro o que eu não entendo é mexer a camisa dele o que eu não entendo é colocar no ombro o que eu não entendo é tratar como se fosse um salvador exatamente só um parênteses perdão perdão é porque isso que você está falando eu comentei ontem aqui no programa é que muitas vezes a gente vê membros de um grupo político ou ativistas ou militantes muito ressentidos e demonizando eleitores por terem votado em algum adversário como se os políticos de estimação deles se estivessem no poder fossem ser de fato muito melhores ou já tivessem um histórico muito melhor e eu falo muitas vezes que em boa parte dos casos é claro que há as suas exceções o problema moral não está no voto do eleitor o problema moral está na passada de pano para aquela sujeira que vem quando o sujeito assume o poder usa a caneta para fazer o contrário daquilo que ele prometeu e o sujeito continua lá como um torcedor e isso sim acaba acarretando problemas morais muito mais graves ah não eu desde diante das eleições eu estou muito mais preocupado com a postura de cristãos diante desses candidatos políticos do que com os próprios candidatos eu me eu me ofendo pessoalmente muito mais em ver pessoas passando pano digamos assim defendendo ou se calando depois de fazer outras defesas a certos personagens políticos do que com a própria corrupção do político digamos assim me ofende muito mais porque a corrupção do político eu imagino que o político está lá para isso eu imagino que o cara está lá para me roubar eu estou tentando escolher quem vai me roubar menos ou quem parece um pouco mais incompetente na roubarieira nisso nisso eu vou ser um bolsonarista radical neste momento nisso eu acho que eu a minha percepção de longe aqui é que o Bolsonaro é um corrupto muito incompetente sabe cheques nominais sabe esse negócio todo o pessoal que defende Bolsonaro diz isso ah quem é que faz corrupção colocando na conta e tal é um corrupto burro um corrupto burro faz isso alguém que nunca imaginou que ia ter a vida escrutinada você tem um corrupto muito incompetente você pensa no mensalão você pensa no petrolão o maior escândalo de corrupção da história do Brasil uma coisa que fez Walter Gates parecer jogo de criança e você tem o Bolsonaro pegando 89 mil ali rachadinha com lá eu fico muito feliz sabe eu vejo os escândalos de corrupção do Bolsonaro que envolve a família Bolsonaro todas as evidências que só cego não vê eu fico um pouco alegre sabe eu digo que bom que bom que é só isso que é só isso que a gente saiba porque eu acho que ele não é muito muito competente para roubar mais do que isso não mas assim talvez roube muito mais eu não saiba obviamente ninguém sabe dos entremeios do que é o culto ali no palácio mas voltando a falar do pastor Everaldo sim isso mostra mais uma vez um desses grandes problemas em a gente tratar o voto como se fosse culto como se fosse o ambiente religioso onde eu estou envolvido e eu preciso votar em quem estiver aparentemente mais a favor da minha própria religião você tem Bolsonaro falando de Deus acima de tudo no Brasil acima de todos o que eu acho muito estranho porque se Deus está acima de tudo é estranho que a entidade nacional esteja acima das pessoas acima de todos é algo extremamente nacionalista eu morro de medo de nacionalismo por mais que eu ame minha nação mas nacionalismos são muito perigosos tivemos muitos nacionalismos de direita e de esquerda no mundo e a maioria não foi muito boa e você tem ele tentando agariar votos de muitas religiões você tem Bolsonaro envolvidos fotos de Bolsonaro no período de campanha envolvidos com muitos cultos religiosos cultos budistas e várias coisas assim mas ele tentou agariar muito dos cristãos no Brasil com um discurso fundamentalmente conservador e você tem ali a profanação em um sentido religioso mesmo estrito de um símbolo cristão que é o batismo envolvendo o pastor Everaldo e o Bolsonaro o batismo para cristãos existe algumas variações de interpretação mas a grosso modo o batismo representa a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo Jesus quando alguém é batizado ele é mergulhado dentro d'água isso é um ritual que tem uma simbologia envolvida Jesus morreu e três dias depois ressuscitou nós quando cremos em Cristo Jesus morremos então ressuscitamos junto com ele o batismo simboliza isso você entra na água que simboliza a morte do seu velho homem e você sai das águas simbolizando ali o renascimento do seu novo homem agora você não vive mas Cristo vive em você você está arrependido dos seus pecados você ainda erra obviamente mas agora Cristo é a tua vida e a tua esperança é um dos símbolos mais elevados do cristianismo ao lado da Eucaristia da ceia e você tem o Bolsonaro sem uma profissão de fé o Bolsonaro continua participante de outro ambiente religioso pelo menos no proforma ele é católico por mais que a esposa dele seja batista e você tem o pastor Everaldo que é um pastor protestante em tese profanando um símbolo religioso não é a primeira vez que o Bolsonaro se batiza pouco tempo depois desse batismo o Bolsonaro aceita Jesus em outros eventos religiosos como o Descente Brasil e o que é que isso simboliza o que é que isso representa o batismo de Bolsonaro não foi para simbolizar sua morte e sua ressurreição em Cristo Jesus o batismo de Bolsonaro foi para simbolizar o seu interesse em angariar mais votos de cristãos para que ele possa concretizar para que ele pudesse concretizar o seu projeto particular de poder em ser presidente do Brasil esse nível de profanação de um símbolo religioso deveria gerar um desgaste no relacionamento de Bolsonaro com a igreja e não um aprofundamento não fazer com que a igreja diga minha nossa que presidente maravilhoso ele se batizou no Jordão olha o Jordão está impróprio para banho para quem estiver sabendo não se batize no Jordão que isso aí pegava e cose não está legal lá não vai mas esse tipo de ato deveria fazer com que a igreja se afastasse mais do Bolsonaro e dissesse esse cara só está querendo usar a gente esse cara está disposto a profanar nossos símbolos de fé a fim de fazer uso do nosso capital de voto será que alguém que está disposto a profanar os nossos símbolos realmente estará do nosso lado quando o circo apertar veja a gente como evangélico a gente se ofende muito quando nossos símbolos religiosos são profanados pensa no que geralmente acontece na parada gay no carnaval muitas vezes você tem símbolos religiosos principalmente símbolos católicos já que o catolicismo romano ele tem mais símbolos visuais do que o protestantismo no Brasil por um motivo histórico muito particular e você tem um crucifixo sendo enfiados em orifícios e coisas assim prostituta prostituta não desculpa pessoas de comportamento já ia usar uma linguagem muito religiosa aqui pessoas de comportamento um tanto libidinoso digamos assim usando elementos religiosos nesses atos libidinosos você tem travestis simbolizando Jesus crucificados e tal e isso gera uma comoção muito grande uma comoção muito grande nossos símbolos religiosos estão sendo profanados veja alguém na parada homossexual enfiando um crucifixo no ânus alguém na parada homossexual com um travesti de seios à mostra sendo crucificado alguém na parada gay queimando bíblias ou cruzes como muitas vezes a gente já viu isso nos ofende e deveria nos ofender tanto quanto um candidato à presidência se batizando no Jordão para ganhar nosso voto o pastor Everaldo e o Jair Bolsonaro protagonizaram algo que se nós conseguíssemos olhar de forma menos natural digamos assim a gente veria alguém enfiando um símbolo cristão no ânus sabe Jair Bolsonaro está zombando da nossa fé zombando da nossa cara daquilo que nós somos como cristãos para que? para ganhar o nosso voto e um pastor estava lá veja novamente um pastor um pastor disposto a profanar um dos maiores símbolos da sua fé em nome de um projeto político novamente o que é que você espera dele com relação a honestidade envolvendo dinheiro público eu não espero nada diferente do que isso é, pois é até a premiação de líderes de determinada religião por parte de político tem sempre também um interesse político eleitoral por trás esse outro caso que a gente falou aqui do pastor Josué sendo premiado as pessoas que dão esses prêmios é muito raro que seja aquilo feito sem nenhum outro interesse simplesmente como uma forma de premiar o mérito que aquela pessoa teve na sua atividade e é claro que isso é exibido para aquele público específico nas redes sociais e aí os políticos acabam incorrendo naquele exibicionismo moral de que a gente estava falando antes só para a gente concluir a nossa conversa em agosto o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou uma tese do ministro Edson Fachin para que o abuso de poder religioso passasse a ser entendido como uma das hipóteses que poderiam levar à perda do mandato o Tribunal entendeu que a lei eleitoral já prevê restrições à atuação de instituições religiosas nas eleições como a proibição de doações a partidos e candidatos e a vedação à propaganda eleitoral em templos como é que você vê isso a atitude realmente dos líderes religiosos das igrejas desses templos e tal em período eleitoral quer dizer a gente sempre tem no Brasil uma discussão sobre a liberdade de expressão até onde vai etc os líderes religiosos como qualquer outra pessoa eles podem manifestar abertamente a sua preferência político eleitoral num ano de campanha num ano de eleição como é que você vê isso eu sou total e absolutamente contra a presença de candidatos em ambiente de culto certo quando eu vejo todos os políticos fazem isso vão em igrejas tentar conseguir algum tipo de apoio pra mim isso novamente é uma profanação é você tomar do culto aquilo que ele é o culto deve ser um ambiente de louvor ao nome de Jesus de propagação da fama de Cristo e edificação da igreja quando você adiciona um candidato seja qual for de direita de esquerda de cima de baixo não me importa pode ser quem for pode ser o melhor candidato possível ele não deveria estar ali porque não é função dele estar ali porque a igreja não tem esse objetivo veja eu sou pastor de uma igreja e na minha igreja tem gente mais à esquerda e mais à direita você tem gente que é um tanto bolsonarista radical na minha própria igreja local e tem gente que é bem mais voltada a discursos um tanto progressistas a minha função como pastor não é transformar bolsonaristas em pessoas de centro ou progressistas em pessoas conservadoras ou o que é que seja a minha função como pastor é apresentar o evangelho de Jesus Cristo é ensinar o caminho da fé é tentar instruir as pessoas de como amar melhor a Deus às vezes isso vai mudar a posição política delas eu posso lidar com isso a partir dos elementos de fé o que eu não posso é induzir voto o que eu não posso é apresentar candidatos específicos veja eu posso nas minhas redes sociais eu posso no meu instagram o que é que seja apresentar alguns candidatos possíveis o que eu não posso é trazer isso para o meu ambiente religioso um membro da minha igreja que não me siga nas redes sociais ele nem vai saber qual é a minha posição política porque isso não é assunto para a igreja a não ser que eu esteja aplicando diretamente algo da palavra de Deus a esse cenário quando surgem períodos eleitorais todo pastor recebe ligações eu queria ir com o meu candidato e tal essas portas precisam estar fechadas igreja não é lugar para político igreja não é lugar para candidato estar falando e ganhando algum tipo de apoio público de algum pastor eu acho isso um absurdo eu acho isso uma profanação agora é absurdo que o estado tem que se meter nisso é exatamente essa é a distinção sobre a qual eu ia perguntar porque o que você está falando é algo de ordem moral quer dizer você aparentemente me corrija se estiver errado tem um repúdio moral a quem faz isso esse serviço para candidato em período de campanha a quem serve de cabo eleitoral colocando essa pessoa como centro onde o centro deveria ser Jesus Cristo deveria ser a pregação do evangelho agora outra questão é criminalizar esse tipo de atitude é o estado intervir e punir exato agora o estado vai ficar fiscalizando igreja quem vai aonde ou que tipo de discurso vai ser dado isso é absurdo isso é absurdo o estado o poder do estado sobre as outras esferas sociais igreja família precisa ser imitadíssimo imitadíssimo tem que estar restrito a ambientes extremos extremos é um pai que mata o filho é uma deputada que se junta com 11 filhos para matar o marido às vezes ambientes de pandemia global em que não a igreja simplesmente mas que grandes aglomerações vão ser proibidas e isso vai acabar afetando a igreja não é uma atitude do governo diretamente sobre a igreja mas sobre um ambiente específico que acaba incluindo a igreja e ambientes extremamente específicos extremos mesmo em ambientes fora da normalidade tudo bem o estado cumpre a sua função de gerar algum tipo de bem social agora isso é raro e isso tem que ser extremamente limitado você ter o estado tentando colocar os seus tentáculos sobre o modo como a igreja decide se envolver com política isso é um pra mim é um agigantamento daquilo que o estado é o estado não tem que ser educador moral ou proibir toda e qualquer imoralidade sabe ah o estado não deveria se meter em casamento gay o estado não deveria se meter em aborto mas agora o estado tem que se meter em político que está em igreja é uma ideia muito torta o estado não tem que se meter em nada na nossa vida a gente tem que decidir o que fazer e os fiéis é que vão decidir se estarão ou não em uma igreja politizada se estarão ou não em igreja que leva o candidato pra lá eu nunca nunca seria membro de uma igreja em que o pastor leva político pra falar e que fica pedindo voto eu me levantaria iria embora não financiaria aquilo não participaria daquilo indico qualquer pessoa que me ouça que se estão em uma igreja onde o pastor pede voto que você se retire e vá pra outro lugar isso é errado isso é feio isso ofende a fé agora quem vai dizer isso são outros pastores são as nossas publicações são os nossos livros são as nossas palestras são no poder do discurso e não do poder do cerceamento do estado sobre instituições religiosas eu acredito muito mais muito mais na persuasão do que na imposição o estado só sabe trabalhar no nível da imposição e quando ele se impõe nesse sentido ele vai querer se impor das mais variadas formas justas e injustas geralmente é sempre injusto o estado brasileiro já é grande demais já persegue demais já cerceia demais a gente não precisa de mais um motivo pra ele vir se meter na nossa vida não deixa que das nossas igrejas a gente cuida pois é Iago excelente a nossa conversa aqui e só pra concluir a gente até estourou o tempo mas é que essa questão do zelo não, não aqui a gente está estourando o tempo porque a conversa está muito boa e o pessoal no chat inclusive está gostando muito depois vai repercutir também nas redes sociais em pílulas em trechos de destaque me interessa muito esse zelo pela moralidade pública que falta em boa parte até do mercado da comunicação isso e é preciso ter fibra moral individual pra resistir também as tentações que vem por exemplo no caso de líderes religiosos no caso de pastores como você num período eleitoral porque vem aquelas ofertas de contrapartida em troca da sua influência uma pessoa que tem uma grande influência que tem um poder de fogo na expressão popular que tem uma voz que ressoa ali que atinge muita gente essa pessoa ela está sempre como alvo de tentativas de cooptação e ela precisa ter a sua fibra moral justamente para não ser cooptada e ela precisa também através do seu trabalho seja direta ou indiretamente zelar para que as pessoas mantenham algum senso moral para não permitir o avanço desses males dessas imoralidades então esse repúdio precisa ter voz também no debate público quando a gente vê muitas pessoas com influência sendo cooptadas e deixando esse discurso de lado ou que nunca tiveram mesmo que sempre serviram ao governo de turno ou a algum grupo empresarial etc é claro que fica uma situação preocupante e quando você olha para o Brasil como um todo quando você olha para as pessoas próximas e para outros templos para outros cultos para outras igrejas o que você sente em relação a situação moral do Brasil vamos dizer assim a situação moral das pessoas essas questões individuais e essas questões públicas quer dizer como agir para melhorar o nível de moralidade pública no país olha talvez a resposta seja religiosa demais para o seu público para você mas você está perguntando para um pastor como é que melhora a humanidade no Brasil você pode dizer a vontade que o seu trabalho a pregação do evangelho da maneira como você faz que isso ajuda é isso que você acredita sim sim eu acredito piamente que a necessidade de um engrandecimento moral será realizada através de uma transformação em coisas que lidam com a moral a inteligência não resolve a moralidade muitos homens inteligentes que são imorais riqueza melhorar educação educação não transforma a moralidade tem muitas pessoas bem educadas que também não são muito morais riqueza você melhora diminui a desigualdade o que é que no fim das contas toca naquilo que é mais profundo do coração e da ética do indivíduo de onde provém os afetos os desejos e os atos de onde é que moram os fundamentos éticos tudo isso perpassa pelos aspectos religiosos o ser humano é religioso por natureza os seus impulsos do coração são impulsos de ordem religiosa Herman D'Oiver já dizia isso Humberto Eco Rudolf Otto Victor Franco você tem os mais velados teóricos dentro da religião de fora da religião dizendo o homem é um homem religioso ele tem impulsos de ação que são impulsos religiosos nossa moralidade a nossa ética perpassa por um aprofundamento moral mesmo na religião eu acredito que na religião não como um fenômeno institucional porque na religião institucional Ford Lys estava não é? ou talvez ainda até esteja pastor Everaldo está na religião institucional Bolsonaro está na religião institucional Marcelo Crivella está na religião institucional é entrar na religião real que provém de Cristo Jesus no seu sentido mais mais antigo de religação no sentido de de uma intimidade real que se dá entre homem e Deus em que nós confessamos e percebemos a nossa maldade já que a primeira mensagem que a gente encontra no evangelho é de que o homem é mal é de que o homem é ruim de que a gente não presta de que eu não presto de que eu não sou melhor que o Crivella que eu não sou melhor que o Bolsonaro que eu não sou melhor que o Everaldo que eu não sou melhor que a Flor de Lys que a Flor de Lys é quem eu posso ser se eu der vazão a todos os impulsos do meu coração quando a gente assume isso e quando a gente olha para Cristo Jesus como a única esperança como a única razão como o único que pode apagar o contrato de dívida entre eu e Deus e isso que eu recebo de graça sem absolutamente nenhum mérito meu isso me move a tentar viver de acordo com aquilo que eu recebi aí sim a gente tem uma transformação real infelizmente Filipe Moura Brasil essa é uma transformação que a gente nunca vai ver plena nessa terra nessa vida uma das mensagens cristãs é que a gente está entre o já e o ainda não há uma manifestação do reino que já foi iniciada em Cristo Jesus mas que só vai ser plenamente satisfeita no apocalipse no fim de todas as coisas haverá um dia que haverá um reino de paz haverá um reino de justiça em que os os falsos pastores os falsos mestres os as assassinas e os profanadores de símbolos cristãos não estarão lá haverá Cristo reinando para sempre e lá a gente vai encontrar o reino de justiça e paz que a gente tanto espera e que a gente tanto se esforça para tentar ser digno aqui não é porque só existirá lá que a gente pode deixar isso aqui a bel prazer de satanás a gente se esforça por viver uma vida digna justa e honesta mas isso só acontece quando a gente tem um alvo correto não as utopias das revoluções não as saudades do que não existiu de certos conservadorismos não o esforço por conquistar o seu de certos movimentos políticos de centro mas acima de tudo o esforço por ser imagem de Deus nessa terra isso a gente tem pouco talvez a gente nunca tenha muito mas a gente está aqui para lembrar que um dia teremos isso em abundância quando crermos em Cristo Jesus é o que eu acredito espero que seja uma mensagem que alcance outras pessoas que nos ouvem que andem syn PCs ou seja se estouter a gente tempannt a gente tem que insin machine Obrigado.